Amigos, eu estou aqui na concentração do Cruzeiro, preocupado, obviamente, como a maioria de vocês estão com esse jogo de hoje. E pra minha surpresa, logo que acorda de manhã, eu vejo o nosso atleta, Thiago Neves, né, curtindo festa no Mineirão. Um jogador que está em recuperação, que poderia até ser aproveitado no próximo jogo. Diferentemente do Léo, né, que tá vindo quebrada, acompanhando a negação, torcendo pelo nosso time nesse momento difícil. Ele, ao contrário, preferiu fazer festa. Comemorando o quê? Eu quero comunicar que, a partir de agora, o Thiago não faz parte dos planos dessa diretoria. Nós temos um contrato com ele, o contrato tem que ser cumprido, mas a partir de agora ele treina a parte. E vamos torcer pra que ele consiga arrumar um clube. Porque vestir a camisa do Cruzeiro, enquanto eu aqui estiver, ele não veste mais. Um abraço a todos e vamos torcer aí pra gente sair dessa.